Tá pronto e hoje? Baiana, Macaco, 3 Deu pelo que eu quiser, tá? De boa noite Ficha de carlos, tá online, Nilson Quem tá online, Nilson? Ficha de carlos Ah, apareceu no... Na Twitch aí, né? Foi Não assistiu não, foda-se esse otário, velho Não apareceu a melhor coisa A lei de baiana é mentiroso, é foda-me Ah, chupa minha periga Os caras tão tentando me matar, velho Tá feio, esse boneco é forte, filho Pega, 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 pega Não, ele tá aqui, ó, tem um dedinho aqui, ó Espada já chegou, espada já chegou Não vai brigar Pronto, pronto Pronto, já foi Matei um Matei outro Tô sem vida pra brigar, velho Peguei a habilidade de cura Mentira, tá aí, não Eu peguei a habilidade de cura Eu vou embora, eu vou embora Eu tô sem coisa pra brigar Corre, 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 negalha Recupera Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Peguei a habilidade de cura Pronto, agora dá pra brigar Aqui, ó, na minha frente tem um rapaz Tem um aqui embaixo, mas eu Matei Cadê vocês, meu irmão? Matei, matei, vou pegar cura também, vou pegar cura também Matei, matei um Cadê vocês? Pega aqui a cura, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não, sou o cara que eu amou Não dá nada, não Pega, pega aí Ah, pô, me dá uma água, pô Matou, boa, de boa Cadê o Caleb, velho? Aqui, 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 aqui Tem três aqui, vem não, vem não, vem não, tem três Não, tem um aqui com pouquinha vida, velho Matei Voltei Calma, 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 calma Tem um aqui em cima Boa, boa, matamos Matamos outro Tem um aqui embaixo Vou morrer, matei Matei, matei quatro seguido, fi Boa, boa, boa Nice Matei o último, você pode falar que não fez nada Bagação, matei quatorze, me mama Eu lembro, velho, eu lembro Eu lembro, ô, ô, Lucas Lima Lembro, não, mentiroso Lembro, pô Eu tava fazendo live ontem e eu joguei contra ele Ele, o nome dele é Itachi666 no jogo Mentira, ele não é mentira, né? Não, eu até comentei, falei dele e tal no vídeo ontem Falei, caralho, matei o Itachi Não foi o Sasuke que matou o Itachi, fui eu Não deixa correr, não Tem cara aí embaixo também, viu? Dentro da casa aqui, ó Dentro da casa aqui Tem um menino brigando aqui, ó Tem mesmo? Rapaz, isso Cortaram minhas habilidades Tá, ferro, bagunça, meu irmão Ó o cara aqui, ó Ó o ninja aqui, ó Mata esse Otávio Tá, bomba séria, né? Briga, meu irmão Bagunça Sabugando todo mundo Ó Nada não Nada aí, por favor Ó aqui, ó Do lado de fora Matei um Matei outro Minha cura, pegar a cura e ir atrás de alguém Cadê? Tem um cara aqui, pô Ganhamos já Já acabou, nem vi Ai, negão Vou morrer Pichona Não precisa ali pra mim Ou são os bolosos Eu vou dar as poucas Ah, sério, hein? Os Otávio Roubou tudo Não tem minhas salvas Não tem teu nome lá, Otávio Então não roubei nada, não Sim, ladrão Ladrão Ó, tem um comigo Eu sou muito bom Infelizmente Nossa, véi Cinco negro aqui, filho Cinco negro Matei um Matei outro Boa Ó, aqui embaixo, ó Matei, matei Aqui outro, mais eu Dois, 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 dois Matei, matei Matei outro Já? É Eu sou bom, mas não tem jeito Eu aproveito conhecer Esse dois meninos Essa foi ligeira Eita Ferro Caleb, vem pra nós Vem pra nós Caleb, vem pra nós Vem pra nós É o Eloy Vai deixar nós brigar aqui Tem três aqui, véi Tem outro ali, ó Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer Time, time, time Time, time Tem gente aqui na casa, dude Mas eu Correu, viado sujo Correu, correu, correu Richard Richard Eita, foi Yuji Yuji tem rapaz Tem um homem comigo Yuji Tinha, matei Vem pra mim Vem pra mim Eu tô aqui fora da casa Correu, correu Viado Vou botar aranha Vou botar gabiru Vou botar tudo aqui Olha o Itachi Meio aqui, ó O Itachi tá aí? Olha o Itachi aqui Meio mesmo É ele mesmo Esse bicho aí mesmo Tava comentando aqui E agora Boa, boa Ó, tem aqui, ó Vindo aqui, ó Entrou na casa aqui Vou morrer Vou morrer Eu morri, mas é só um tiro, véi Porque te chamou dois nas costas Deixa eu matei um Nem vi Sai daqui, Itachi Sujo Matei outro Sem querer Mas matei Mata o Itachi Mata o Itachi Mata o Itachi Oi, o Itachi Oi, o Itachi O Itachi é vivo Boa Matei o Itachi Chupa, Itachi É uma cara aqui em cima Tô ligado, tô vendo Tô tentando chegar Tô tentando chegar Pera aí Wait, wait, wait Ué Wait, wait, wait Estrela é embata Em cima dele Vou morrer, vou morrer Volta, volta Pronto Pronto Cheguei na bagunça Cheguei na bagunça Quem tá com essa cura aí? É eu Excelente Cadê o cara, véi? Cadê o cara? Tá faltando gente, hein? Estou aqui na casa Aqui embaixo Matou, matou, boa Matei Matou Novidade O Bissau da porta tomou Claro Tchau 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 Tchau